Salve! Salve, baseada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui pra tentar nossa fézinha diária, aonde? No Insane, velho! O melhor site para você multiplicar as suas skins. Aqui no Insane é um Crash Game, estilo, mano, quem lembra? CSGO Magic, é estilo CSGO Magic. Você coloca as suas skins e você pode apostar elas aqui no site e tentar melhorar elas para, quem sabe, uma faca, uma luva, uma Dragon Lore, do jeito que você quiser. Aí você escolhe a skin que você quer e manda, e deixa até onde você quiser. Se você for um apostador conservador, você deixa até 1.01. Se você for um apostador hardcore, você deixa até 1 milhão de x, entendeu? Então você escolhe quando você quer parar. E eu tenho um presente pra todo mundo aí, o link do Insane tá no comentário fixado, aí você clica no comentário fixado, entra aqui em recarregar, e quando você for fazer o seu primeiro depósito, você deposita com o cupom SAULO. Você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Deixa eu fazer mais uma apostinha aqui, como quem não quer nada. E se você já tiver depositado usando o cupom SAULO e quiser depositar novamente, utiliza o cupom SAULO30, que você vai ganhar 30% em todos os seus depósitos. O SAULO30 você pode usar quantas vezes você quiser. Show de bola? Vamos apostar de novo. E, mano, aqui no Insane tem como você depositar por cartão de crédito brasileiro, Visa, Mastercard, American Express. E o melhor, por skins, velho. Skinback, Skinpay. Mano, tem muito. PIX? Agora tem PIX no Insane. Agora tem PIX no Insane. Então já corre, link do Insane tá no comentário fixado. E, além disso, você pode também participar do sorteio. Usando o cupom SAULO, você não precisa depositar, é só usar o cupom. Chegou aqui, usou o cupom SAULO e já tá participando. Eita! Mano, amanhã daqui a pouco eu completo o que eu tava falando. Ah, eu ia deixar até 20, velho. Eu ia deixar até 20. Você participa também desse sorteio da M9 Gama Doppler. Olha só que faca linda, que faca maravilhosa. Pra você participar desse sorteiozinho lindo, maravilhoso, ó, dessa M9 Gama Doppler, você faz o seu cadastro, o link tá na descrição. Uma das regras, né, a mais importante, que você ganha 100 entradas, é essa daqui. Que basta você usar o cupom SAULO no Insane. Não precisa depositar, é só usar o cupom. E, além disso, todos os dias você pode vir, assistir o vídeo, deixar o like e comentar. Que, por dia, você ganha mais 5 entradas. Show de bola? Aqui já crashou de novo. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu tô querendo tentar deixar uma skin de 25 até 20x. Essa é a minha meta hoje. Só que tá difícil. O site tava muito bom. Agora o site tá bom. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Olha só, 7, 8x, 2.88. E o Insane, sem dúvida nenhuma, é o melhor site pra você que quer apostar safe. Que quer multiplicar, tipo, uma faquinha de 50 em uma faquinha de 80. Você consegue fazer isso facilmente. Tipo, é muito tranquilo você conseguir transformar pouco dinheiro em um pouquinho mais. Então, tipo, se você tentar transformar, tipo, 10 em 20, você consegue tranquilo. Ainda mais com bônus que vocês ganham por utilizar o meu cupom. Olha que já chegou em 5. O Insane é aquele famoso site pra quem quer multiplicar skin com pouco risco. Porque, mano, se você quiser, tipo, ser mais conservador, vai tirando no 1.5. Tá ligado? Você não precisa deixar até 20x igual eu. 20x é doideira. Acontece uma vez ou outra. Ai, eu ia deixar... Esse é o problema. Esse é o problema de ser um... Ai, mano... Eu podia ter pego. Mas não. Vamos deixar mais um pouquinho. Tá ligado? Vamos deixar mais um pouquinho aquele pensamento. Então, o que você faz pra não correr esse risco? Digita aqui, ó, 20. Mano, eu vou aumentar essa aposta. Vamos colocar 50 dólares até 20, velho. Qual a chance de dar outro 20, velho? Qual a chance de dar outro 20x? Olha o mano, 25 dólares ele transformou em uma faca absurda. Que ideia de jirico, velho. Que ideia de jirico isso daqui, mens. É um teste pra cardíaco. O site tá excelente, velho. Olha isso daqui. Se eu tirasse no 10x, eu já teria ganhado duas vezes 10. Que daria o 20 que eu quero, né? Mano, eu vou fazer uma aposta mais safe agora pra recuperar toda a grana. Toda não, uma parte. Eu coloquei pra tirar no 2x. Pra gente recuperar 300 dólares e voltar pro jogo. Maravilha. 300 dólares. Mano, imagina se agora passa do 20, velho. Eu vou ficar muito chateado. É literalmente um teste pra cardíaco, velho. Vou deixar gravado no 10, irmãos. No 10. Seja que Deus quiser. Não. Mano, eu acho que eu vou começar uma estratégia diferenciada. Um pouco mais pum. Porém, com mais chance de vitória. Vai, vamos tentar chegar nesses 1.500 dólares. Bora. Eu quero 1.500 dólares, velho. 2. Show. Fizemos 168, virar 333. Mano, eu tô vendo vir um 20x aí, enquanto a gente tá apostando aqui, velho. Vou mandar mais 138. Bora. Ó, deu bom de novo aqui. Tamo com 720. Já recuperamos todo o nosso dinheiro. Já recuperamos todo o nosso dinheiro. Só apostando no 2, tá ligado? Eu tinha que ter tirado aquela hora que deu 20, velho. Essa é a cal. Essa é a cal real. Eu tinha que ter tirado aquela hora. Mano, eu quero 1.200. Vai, vamos de novo aqui, ó. 270 até 2. Ai, caralho. Maravilha. 270 virou 550. Mano, o site tá muito bom, velho. Caralho, o site tá muito bom, velho. Show. Vamos mandar esses 330 até 2 de novo. Ai, caralho. Por favor, Deus. Mano, tamo com 1.212. 1.212 dólares. Mano, já tem uns bagulho pesado pra pegar, viu? Eu não vou nessa, eu não vou nessa rodada. Caralho, o Crown Foyl tá 1.000 dólares. Tá louco. Acho que eu vou pegar essa Carambit Marble Fade. E vou pegar uma skin de 186 pra continuar brincando. Aí eu pego essa baioneta, também vai sobrar 9 no meu saldo show. Vou pegar essa Carambit pra mim. Retirar. E vou deixar... Eita. 1. Coloquei essa de 177. Show de bola. Vamos ver até quanto que nós deixa de 177, velho. 1.77. Ah, que merda. Tá bom, mano. Nós ganhamos uma Carambit Marble Fade. Mano, não tá dando pra tirar agora. Vou ter que mandar um suporte, porque eu também tenho que fazer suporte. Então, porque eu acho que agora tá de madrugada, né? Tá bem de madrugada. Os gringos devem ter tudo ido dormir. E como é uma skin de um valor muito alto, ele sempre deixa uma restriçãozinha. Mas é só mandar um suporte pra eles falando, pô, libera aí a Carambit Marble Fade. Mas vou mostrar a Carambit Marble Fade dentro do jogo pra vocês. Não necessariamente é essa Carambit que eu ganhei. Porque essa eu vou tirar amanhã cedo ou na live de amanhã. É uma skin semelhante a essa que ganhamos hoje. Essa daqui tá com muito amarelo e vermelho de um lado. E amarelo e azul do outro. Porém, a nossa pode vir intercalada. Pode vir azul com vermelho e amarelo. Se vier só azul e vermelho, é uma Fight and Dice. Então, vamos ver como é que ela vai vir. Amanhã na live eu vou pegar essa skin. Se você quiser acompanhar a retirada dessa faca. Twitch.tv barra Saulo. E, manos, só lembrando vocês aí novamente. Aqui no Insane, quando você for depositar. Deposita na primeira vez usando o cupom Saulo. Todas as outras vezes utilize o cupom Saulo 30. E também lembrando aí novamente o sorteio dessa M9 Gama Doppler. Que pode ser sua. Pra você participar, é só usar o cupom Saulo no Insane. Não precisa depositar. É só usar o cupom. Então, é muito safe. O link desse sorteio tá no comentário fixado. Então, meus lindos, eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho